E aí galera, tudo bem com vocês? Eu queria, através desse vídeo, passar uma mensagem positiva para vocês. Eu estou acabando de sair da Universidade Federal do Maranhão, onde eu acabei de fazer o cancelamento do meu curso de farmácia, curso esse iniciado em 2008, trancado algumas vezes, e curso esse que faltava acho que um período apenas para eu concluir. O cancelamento foi em virtude da minha aprovação, meu vestibular, na Universidade Estadual do Maranhão, o curso para o qual eu nasci, para o qual Deus me direcionou, me abençoou, que é música. Então o que eu quero dizer para vocês é que se você, seja músico ou não, ou que queira ser músico ou não, independente da profissão que você vai exercer, independente do que você vai fazer na sua vida, que você aporte sempre no seu talento, que você acredite sempre nos seus sonhos e que principalmente você viva e faça as suas escolhas segundo o seu coração, certo? Não ligue para status, não ligue para grana, para dinheiro, porque isso é consequência do seu trabalho, você pode ser rico sendo médico, você pode ser rico sendo músico. Então fica aí essa mensagem para vocês, eu queria partilhar isso e eu espero que a humanidade viva assim, né? A gente precisa viver com o coração, entendeu? A gente precisa viver com o amor. É isso aí, um abraço, valeu.